Oi gente, meu nome é Valentina Schuza e viz pra mais um vídeo aqui no canal. Por que você sorrindo? Nervoso! E bom, vocês já sabem exatamente o que está acontecendo aqui, né? Tem copos com coisas nojentas, temos pessoas, temos capas... Ah tá, eu achava que você ia falar pessoas nojentas também. Eu ia falar, olha aí pá! Teremos hoje um taca na cara. Caso você não conhece esse quadro, cada um tem um papel com perguntinhas. Olha aí, Fred! Oi! Oi, gente! Oi! Olha a gravação! Manda um beijo pro vídeo! Três dias depois... Temos aqui perguntinhas polêmicas pros vossos outros amigos. Quem não quiser responder, quem se negar a responder as perguntas, vai pegar aqui o papelzinho e vai receber um desses copos na cara. E bom, hoje eu quero muita polêmica, então eu trouxe o que? Eu trouxe a cobra do Músculo, que é o Giorgio, eu trouxe meu ex e eu trouxe a minha amiga, a Talarica, que quer pegar meu ex. Então, bom! Vamos começar, eu acho que a cobrinha podia começar. Tá falando rapidinho? Não. Pro Lucas, velho! Lucas, algum amigo seu fez algo recentemente que te deixou puto? Se sim, quem e o quê? Tá bom! Vamos lá, galera! Vai, vai, solta! Queima o cara, aquilo foi uma vez! Foram duas! Foram umas 20 bilhões de vezes! Vai, dá mão, dá mão! Não, gente, é o seguinte... A pessoa é o Vitor... Beijo, Vitor! Eu tenho uma crush, no momento, que estou gostando bastante e ele quis dar em cima pra, né, daquela ficada... Porque sabem que ela é bem gata, né? É, bem gata mesmo! Nossa, ela é bonita! Ela é bem gata mesmo e ele quis dar em cima! E ele feliz com mais alguém na sua vida? Sim, com a Valentina também! Com a Grazi também, galera! Vamos lá, pra quê que eu vou fazer a pergunta, pessoal? Olha aí, tira-chim, eu sabia! Estava demorando, meu amor! Com quem foi o seu primeiro beijo do ano? Pega, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar! É, escondei? Pega, eu vou pegar! Tinta Azul! Uou, 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 uou! Ei, ei! Não tô gostando! Lucas, quantas pessoas dessa mesa aqui você já ficou? Beijou! Três! Três! Deu! Três! As quatro, eu lembro! Duas! Bom, eu não falo! E a Ju! Combate, Julia! Maior, com que mina você perdeu o bebê? Pode tirar, pode tirar! Você não quer falar? Tirei vocês, né? Então, o papel que saiu foi o café velho, boa sorte, Jorge! Que delícia! Que delícia! Oh, que delícia! Nossa, esse topetinho tá onde? Me aguarda! Julia, minha querida, você tem ranço de algum user amigo nosso? Se sim, quem? Gente, desculpa, eu vou falar, mas é que o Vitor Elias também... Que saco! O que que você responde? Você responde? Sou eu, sou eu galera! Juliana Assinha, quais os três piores defeitos do seu ex? Eu namorei com um menino The Voice por um ano e um mês, quase isso. Foi um namoro sério e tal, a gente começou a conhecer a família e tudo mais. Só que depois, tipo, de um tempo, você começa a conhecer outro lado da pessoa, tipo, que não é muito legal. E, tipo, ele era muito carente, tipo, era a psicóloga dele. É, tipo, ele me ligava chorando às vezes. É, falta de atitude. E eu não vou sem atitude! Ju, já que a gente tá falando sobre você e tal? Ah, né, a rodada foi toda pra mim, já vi. Eu tinha duas muito boas, mas eu acho que eu vou usar a minha primeira, que eu acho que é a minha favorita. Todo mundo que acompanha o The Voice quer saber. Qual era o participante do The Voice que você mais odiava? Você queria que não tivesse lá? Não posso falar, porque me proibiram aqui, mas eu vou pensar em outra pessoa. Não, não pode mentir! Não posso falar! Vai levar! Então, temos aqui, petróleo, tinta preta. Ah, 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 ah! Na cara, no rosto, no rosto. Calma, eu tô indo com calma. Não é taca no cabelo, é taca na cara. Ela mesma se taca. Ela se taca. Essa vai pra você, que eu odeio do The Voice, viu? A culpa é sua. Lucas? Eu? Se a gente fosse fazer uma música sobre alguma coisa polêmica, sobre o que seria? Percebe que a boca dele tá preta e a Jill tá preta. Ah, 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 ah. Se fosse fazer uma música, falaria sobre a Valentina. Por quê? Te inspire? Vezinha inspirou muito, Valentina, pra fazer polêmica então ó... Nooo! Valentina, minha querida, você por algum acaso, este ano de 2018, pegou algum user que você se arrepende? Se sim, quem? Pegou não, beijou Açaí Ai 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 ai! Você merda! Ué? Eu não gostei Eu não te perguntei Ninguém te perguntou Você não sabia, Júlia? Para, ei! Paa-bró! Essa vai para o meu amigo Giorgio. Giorgiozão, me fala o porquê de você nunca me emprestar o seu tripé. Digamos que alguém chamado Beatriz Herreiro pegou, aí ela quase nunca está em casa e sempre tem alguma desculpa e eu só desisti. Luquinhas! Você não pode usar desculpas. Se você não souber o número, você vai levar, ok? Quantas pessoas já beijaram na sua vida? Umas 20 e poucas, eu acho. Aham, sei. Lucas, o que você mais gosta de fazer com as meninas? Fala mais alto, fala mais alto, tio. O que você mais gosta de fazer com as meninas? Beijar. E comigo? Também, beijar. Ah, meu Deus do céu! Eita. Lucas, meu querido amigo, vamos se sujar? Vamos. Me conte a história entre você e a Nanda no sítio. Tá bom. Tira, tira, tira. Tinta vermelha. Lucas. Fala uma coisa pra alguém dessa mesa e fala pra quem é. Deixa eu falar um pra Valentina. Olha um. E pro Lucas também. O que me irrita na Valentina é que ela troca de melhor amiga que nem roupa. E o do Lucas são duas coisas. Quando ele faz aquela boca de... Ah, já fez isso. E que quando você está, digamos que, ficando com alguém, você troca muito seus amigos, entendeu? Eu não faço isso porque eu sou raiz. Eu respeito minhas amizades e eu sei que todo mundo é capaz de... Ah, então tem um pra Julia. Ah, pronto, pronto. Você é muito grossa no WhatsApp. É. Ela manda... Ela manda assim... Não, manda assim... Oi, amor. Vem aqui. Ela... Oi. Pode falar. Gente, falar é pessoalmente. O WhatsApp é uma coisa que me incomoda. Então não usa. Então pronto. Então não vai falar mais comigo também. Já vou, então. Vou te bloquear. Beijo. Ju, você está ficando... Tendo envolvimento, namorando com alguém e tal. É que a mim não pode mentir no jogo, então eu vou estar pegando aqui um pra você. Putz, que peninha. Não, pô. Florinha de coco, vem aqui. É que ela... Não. Nossa, agora que os boys vão me querer. Meu amigo. Meu medíbeis. Para! Valentina. Oi, amor. Como você se sente em relação a outras pessoas ficarem com o seu ex? E se tem alguém que você tem ranço das pessoas que ele fica depois? Atualmente eu não tenho nenhum, tipo, zero problema. Eu arranjo as minhas amigas pro Lucas. Então atualmente eu não tenho nenhum problema. Quando você termina o relacionamento, os dois ainda tem um pouco de sentimento, sem confato. Aham. Brincada. Brincada, brincada, brincada. Ele é nojento, ele é nojento. Então nessa época, eu tinha ranço de algumas vezes que ele beijava assim. Tá bom, próximo. Vou ter ele que eu defendi. Valentina. Nossa, só me ferram, né? Por que a Mariana Zalfa não é uma das suas 15 se vocês eram BFF? Ela tinha crush e o meu crush. Mas isso faz tempo, só que a gente não se aproximou, tipo, de novo, sabe? Aconteceu no passado isso. E ela sabe dessa história. Tô falando porque ela sabe disso. E atualmente eu não tenho nada contra ela, eu só não sou mais uma amiga dela. Algumas pessoas acham que você é gay. Você já teve com vontade e tudo mais? Não. Não. Era isso? Era isso. Jorge. Quem foi o pior beijo da sua vida? Vamos ver aqui o que vai ser. Quem disse? Quem te disse? Não vomito do capeta, não vomito do capeta, não vomito do capeta, não vomito do capeta. Vai, trouxa. Iva, 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 Iva. É cara, cara, cara. Não dá, não dá. Nossa, que delícia. Melhor beijo da sua vida. Posso falar? Posso falar? Pode. Foi com uma amiga de falando de Uda Nassa na festa da Sofia Bresser. Aaaaaaah! Casa! 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 Eu acho que é mentira, Lucas. Eu acho que é mentira. Por quê? Da Sofia Bresser, Lucas. Ah, tipo, aqui lá. Ah, tá bom, é verdade. Gaguejou, gaguejou, vai ter que levar. De olho a joga. Ô, Chima, não respondi. Não, não. Groselha. Não, não. Ihhh, tá depressivo. Destruou. Virou mocinha, parabéns. Parece que a Carrie é estranha, na moral. Querida Julia Nassa, você por algum acaso é falsa com alguma amiga barra amigo seu? Pode tirar já? Eu vou tirar. Gente, eu não posso falar. Putz, é uma pena saber que tem que levar na cara. Pode ser o quê? Tem que levar na cara, né, bebê? Putz, tinta verde. Só sensualizando. Foi no olho? Não, foi na cara toda, né, meu amor? Então tá bom. Agora sou eu, Valentina. Quantas pessoas você pegou na sua vida? Não quero falar. Ai, calma, 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 calma. É caldo de açúcar. Eu dedico essa a todas as pessoas que eu já beijei na minha vida. Mamãe passou açúcar em mim. Ai, Jesus Cristo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Nossa, eu cuspi muito. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam aqui no meu canal. A senhora do Lucas também. Um beijo. Tchau. Tchau, Malu. Não gostei por esse vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.